Pois é amigos do Berimbal Notícias, estou recebendo aqui no estúdio hoje, Rosana, ela que deu uma declaração ontem aqui no Berimbal Notícias E hoje veio aqui esclarecer na totalidade, né Rosana? Porque falou algumas coisas e quer esclarecer E do outro lado aqui está o Baba Lourichá, o Eliton, que foi citado também e veio fazer também seus esclarecimentos E aí Rosana, ficou feliz em reencontrar o Eliton? Fiquei muito feliz, para ele me tirar logo da rua, porque está sofrendo na rua, cansando, que eu tenho problema de saúde, pressão muito alta E aí graças a Deus ele já vai me levar para botar no lugar certo E aí o Eliton, seja bem-vindo aqui no estúdio Berimbal Notícias, tomou um susto quando viu a declaração de Rosana? Muito claro, porque eu não pratiquei mal algum, eu primeiro tirei Rosana da rua, que ela estava lá no Parque São Cristóvão Perto dos arredores da casa do meu outro pai de santo, pai Reginaldo, ela estava dormindo lá, entendeu? Então eu tirei Rosana de lá, sem me importar se ela era pobre, rica, se tinha algum tipo de vício, nada disso Trouxe ela, coloquei na minha casa, entendeu? A recebi com amor, com carinho, tratei ela bem, ela está aí para falar Entendeu? Só que eu sou Babalorixá e preciso às vezes viajar por conta dos meus trabalhos que eu tenho para fazer por meus clientes E agora eu estava em uma obrigação de um pessoal de meu tio que chegou da Suíça E fui pego com essa notícia, que Rosana estava dormindo na praça de Berimbal Não fui eu que coloquei Rosana para fora da minha casa Eu moro com uma outra pessoa, que essa outra pessoa foi que causou qualquer tipo de situação desagradável Para que Rosana pudesse sair da minha casa Mas eu não coloquei Rosana para fora Porque uma fonte, a água não sai doce nem salgada Ou ela sai doce ou sai salgada Então eu não poderia trazê-la de Salvador para aqui e depois colocá-la no meio da praça Eu não faria isso Até porque não é da minha índole, eu sou uma pessoa educada, estudada Sou de religião matriz africana Então os meus orixás me impediriam de cometer uma maldade desse tipo Entendeu, gente? Então eu peço a vocês, que vocês compreendam Não fui eu, Eliton, pai Eliton, que fiz isso Eu tirei Rosana da rua e trouxe para a minha casa Quando eu soube agora que ela estava dormindo na praça de Birimbau Vim de Salvador hoje para levá-la comigo Para colocar no lugar que é direito estar Entendeu, que é cabível um ser humano Que um ser humano merece viver Um ser humano não merece ficar na rua O mais desprezível do ser não merece ficar na rua Quanto mais uma pessoa que eu conheci, uma senhora Eu tive mãe, respeitei minha mãe Então jamais eu faria isso Eu só estou aqui com o direito de me defender Então ao contrário, que foi declarado ontem Que a briga foi com o Eliton Não foi com o Eliton, né? O Eliton estava em Salvador E sabendo dessa matéria Ele veio para aqui para resolver E vai levar a Rosana para tirar a Rosana da rua de Birimbau Que estava causando essa comoção Alguns moradores de Birimbau, né Rosana? Então Rosana, fala um pouco aí sobre o Eliton O problema que eu ouvi, ele não estava nem aí Entendeu? Nem aí ele estava Porque quando ele vai sair, ele leva até três meses fora Para resolver a vida dele O problema foi com um rapaz Que estava lá Entendeu? E me ameaçando Um sabia onde ele estava Que ele não vai botar as minhas tripas todas para fora Ele já pegou a faca, botou no pé do meio e disse Eu aí não ia esperar tempo ruim Peguei minhas pecinhas de roupa, meus documentos Botei dentro da minha mochila e fui para a praça Simplesmente não discuti, não bati boca com ele nem nada Mas muito nervosa, sabe? Muito nervosa Eu senti muita dor na nuca Ainda até abomentei por causa da pressão Aquela coisa toda Ainda passei até no posto A pressão estava muito avançada Tive que tomar remédio lá no posto Debaixo da língua até normalizar Foi isso que somente aconteceu As pessoas ficaram passando na praça Te via Perguntava Moça, se ela está assistindo alguma coisa Se ela precisa de alguma coisa Eu nem chegava a pedir nada Os povo que vinha Até a mim Entendeu? Graças a Deus Os dias que eu estava na praça Não estava passando fome A única coisa que não tinha lugar certo de tomar Era banho Entendeu? Isso era isso Mas o resto do povo me dá Um me dá um prato de comida Outros me dava um lanche Entendeu? Levava café quente para mim De noite Graças a Deus Que bom, né? Povo solidário, né? Eu queria também agradecer A Oliveira que gravou Com Rosana aqui Se compadecendo Não foi na maldade Viu, Wellington? Não foi maldade nenhuma Ele se compadeceu Querendo resolver E você veio Graças a Deus Está resolvendo E eu deixo aqui também Registrar aqui também A sombridade De vir Para esclarecer E principalmente Para levar Rosana Para um abrigo Que ela tanto precisa Né, Wellington? Sim, sim, sim Minha vontade Na verdade Seria levar Levá-la de volta Para a minha casa Mas Você chega A um ponto da vida Que você começa A perceber Que você às vezes Toma decisões Que essas decisões Às vezes Te causam mal E isso me causou Um mal muito grande Né? Que é o meu nome Que existe duas coisas Mais importantes na vida Para mim E para mim O mais importante Da vida Primeiro é Deus Que mora acima das estrelas E depois são os meus orixás E meu nome Entendeu? E eu fiquei muito triste Com essa reportagem De Rosana Até eu entender Que ela não estava Me culpando Entendeu? Até eu vim aqui Me explicar Tá bom? Eu agradeço também A vocês por me ouvir Né? Agradeço também Ao povo de Birimbau Por dar um pão Por dar Por dar uma água Sabendo que tudo isso Que a gente faz de bom Retorna pra gente também Seja amanhã Seja depois Mas retorna O bem que nós praticamos Retorna Assim também Como o mal que nós praticamos Retorna pra nós Entendeu? E lembrando que o povo do Candomblé É um povo também Do coração bom Um povo amável Um povo que Que cuida das pessoas também Nós não somos Nós não somos do diabo Nós somos de Deus também Porque nós acreditamos Em Olô do Mar E acreditamos em Deus Porque Olô do Mar é Deus Entendeu? Só isso que eu tenho a declarar E deixar bem claro aqui Pegar uma pessoa na rua E colocar dentro da sua casa Não é pra qualquer um não Né? As pessoas falam Mas eu mesmo Ia pensar 300 mil vezes Antes de fazer isso E ele não pensou Ele se compadeceu Com Rosanda Rosanda levou ela pra casa E isso É uma atitude muito nobre Muito nobre E que ele veio aqui Não estava aqui Mas que já resolveu É isso aí Graças a Deus Obrigado Hélito Está tudo resolvido Então vocês aí Que estavam se compadecendo De Rosana Rosana já vai para um abrigo E não vai estar Mais nas ruas de Birimbau E todo mundo já sabe Isso é pra falar a verdade Chama que eu vou Chama a Genefax O site que tem a cara do povo Que não se deixa intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Birimbau Notícias Esse site é de verdade Ô Loba Fafá Chama ele, chama a Gene Subiu a pressão Chama ele, chama a Gene É pra falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax